Vou usar esse baldezinho para poder fazer aqui para enraizar. Esse daqui já foi um que foi retirado já uma porquia daqui e foi plantado em cima lá igual eu mostrei para vocês. Como estão me cobrando mais uma vez, eu vou fazer esse vídeo e mostrar para vocês esse aqui, nasceu aqui, então vou fazer com ele enraizar nesse ponto para poder aproveitar também esse pé de mambo daqui. Então vamos lá, vou mostrar como que é feito. Aqui a gente vai dar um corte aqui. Foi dado esse corte, agora nós vamos fazer um isolamento aqui. Aqui foi feito o corte aqui, agora a gente vai colocar esse pedaço de plástico para poder essa parte não voltar a unir com essa daqui para ele enraizar por aqui. E esse potinho aqui foi feito aqui um corte embaixo, cortou aqui, cortei aqui para vestir ele aqui. Vai ser vestido ele aqui, agora eu vou passar um plástico aqui por baixo. Então vamos lá. Agora nós vamos colocar a terra, que ela é misturada com areia. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O pessoal tem cobrado bastante, então eu vou mostrar, vou mostrar esse aqui depois de retirado, como que ele ficou. Está aí o pezinho de mamão, já foi tirado uma porquinha dele, nasceu isso aí do lado e nós vamos aproveitar novamente mais essa muda aí e deixar ela pequena.